As pessoas querem ser igual a ele. Então, 14 mil pessoas que eu digo ali que são acéfalos, são os caras que acham bacana. Ah, o cara tem 21 anos, o cara é novão, o cara tem dinheiro pra c... Que não tão vendo o tempo passar, que tão, sei lá, 4 horas da manhã ali na internet com o maluco, e não conseguem pensar assim, c... Daqui alguns anos, eu não vou ser igual o Luqueta, não. Eu vou ser f... Eu vou ser um merda. Não pensa que você vai ser assim, igual a ele. E tipo assim, quando eu falo isso aqui, eu, cara, olha, eu não desejo o mal de ninguém. Eu quero que o maluco se dê bem, eu quero que o maluco seja feliz. Não tem inveja de porra nenhuma, cara. Eu tenho minha vida tranquila. Só que, tipo assim, o cara não consegue perceber que ele tá fazendo mal pras pessoas que assistem ele. E, porra, não tô falando que o cara tem que parar de fazer a live, não, cara. Mas, tipo assim, o mínimo que o cara pode fazer... Falar, pô, molecada, ó, cês tão aqui hoje, mas a vida, filho, vai comer tua bunda. Não pensa que tu vai ser o Luqueta, não, porque eu sou pica, mas tu não é, não. Eu sou pica, mas tu é um bosta. Beleza? Então estuda, trabalha, vê o exemplo dos teus pais aí que trabalharam pra... Pra poder te dar um computador pra tu estar assistindo aqui essa merda. Faz tua vida. Quer assistir a parada? Assiste, mas não deixa de estudar. Não deixa de fazer tuas coisas. Não acredita nessa merda aqui que isso aqui é só propaganda de cassino, de esporte, não sei o que lá. Não acredita nessa merda. Porque, cara, são essas pessoas aqui que dão pra ele tudo isso. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor. A Luqueta me reagiu. Luqueta reagiu num stream me chamando seus vídeos de acéfalo. Uma estreta entre Oruan e Tofox. Ontem caí na esgoto fera do GTRP. Não acreditei no que viu. Os caras criaram uma favela onde são bandidos e estavam no meio de um tribunal do tráfico julgando dois personagens. Um foi queimado vivo no pneu. E 18 mil acéfalos estavam assistindo. Ah, o Luqueta foi uma sobrancelha, mano. Você vê que o cara é estranho quando a notificação dele é essa merda aqui, né, velho? O cara chamou vocês todos do chat de acéfalo, tá ligado? Ele chamou o chat inteiro de acéfalo. Calma aí, ele chamou o Wiki de Fênix dessa p*** aqui? Que isso, Luqueta. Que isso, Luqueta. Será que ele confundiu com o Naruto? E aí nós tava julgando a vida dos oficiais. Eu não gosto do Luqueta. Opinião justa. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas você tem elo d'elo no seu perfil. Você é de uma bolha de... Que isso, cara? É, elo pra mim é aquele elo lá do LOL, pô. Quando joga LOL, tá ligado? Pega o elo lá. Diamante, challenge, ouro, prata. P***, tá de sacanagem, irmão? Que p*** é essa que esse cara tá de sacanagem com a minha cara? P***. Calma aí, mano. O cara me atacou, mano. Chamou meu público de acéfalo. O cara chamou meu... Calma aí. Mano, eu vou ler de novo. Deixa eu ler de novo, mano. Ontem caí na esgotofera do GTRP. Falou mal do GTA. E na Twitch não acreditei no que vi. Os caras criaram uma favela virtual Onde eles são bandidos E estavam no meio de um tribunal do tráfico Julgando dois personagens. Um foi queimado vivo nos pneus. 14 mil acéfalos estavam... O cara chamou vocês de acéfalo, chat. Significado de acéfalo. P***, tá nisso de brincadeira, né? Acéfalo. Acéfalo. Que não tem cabeça ou parte superior. Falou que vocês não têm inteligência e não têm cabeça, chat. Chamou vocês de sem cérebro. P***, vai tomar. Não dá pra entender não, viado. Quem é esse desgraçado aqui, irmão? Rodrigo Baltar. P***, calma aí, mano. Acho que a consagrada não tem arrumação intracromocional. Irmão, quem digita essa p*** Já tem que se f*** automaticamente. Quem digita isso aqui, ó. Que ninguém sabe o que significa. Já é um cara desocupado E já tem que se f***, irmão. Como é que tu... Como é que o cara digita? Intracromocional. Ele tá de sacanagem. Não é impossível, cara. Que p*** é essa, irmão? Calma, mano. Pera aí, mano. Ele tá atacando aqui a Caju. Vamos ver o que a Caju falou. Pô, meu consagrado. Graças a Deus, RP vem de roleplay. Isso é atuação. Imagina quantos mil acéflos assistiram a mesma cena em tropa de elite E não vieram lacrar no Twitter, né? As pessoas sabem diferenciar entretenimento da vida real. Mas eu vou ter que concordar aqui com a Caju, pô. É, tem que concordar aqui com a Caju, pô. E ele ainda deu a retela. Acho que a consagrada não tem arrumação intracromocional para entender a crítica. Na moral, eu vou xingar esse cara, irmão. Irmão, antes de tu vir xingar o meu jogo e o meu público, olha pra tu primeiro. Demorou? Ele não postou essa p***. Eu não vi. Antes de tu vir xingar a mim e o meu público, olha pra tu primeiro. Demorou? Vou tentar escrever agora no pronome neutro aqui, mano. Eles que ficaram no pronome neutro é como, mano? Não vou responder, não. Ia xingar esse cara, mas não vou, não. Vou, não. Eles fiquem... Quantos anos tem esse maluco, cara? Esse loqueta? 21 anos? Não é f***? Porque o cara hoje em dia é com 21 anos, cara. A Caju tem 33? Mas esse cara não é pai do filho da Caju que falaram? Caralho, que isso, cara? Eles ficaram muito putas. Comentar assim, que isso, na moral, velho. Que isso que apareceu aqui, meu irmão? Eu cheguei algo no Twitter. Que isso? Mãe, traz água pra mim, mãe? Vamos ver essa treta do tio Fox. Vamos ver a treta do tio Fox. Tá achando só o prato que eu tenho agora que tem... Tá, vamos ver se ele fala mais alguma coisa. Hype maneiro. Chega um desconhecido. Que pra mim não ia agregar em porra nenhuma lutar com o cara. Eu vou lutar? Tipo assim, porra, irmão. Se for pessoas do meu ramo, se for pessoas do meu ramo, pra mim vale a pena aceitar, entendeu? Porque se eu ganhar, eu ganhei. E se eu perder, mesmo assim, eu ganho. Vou ganhar dinheiro, enfim, vai acontecer. O que aconteceu com o Bambam lá? Perdeu pro Popó, mas ganho dinheiro pra c... Então se eu for lutar com outro streamer, se ganhar, eu ganhei. Pica. E se perder, mesmo assim, eu ganho. Agora se eu lutar com o Randall, se eu espancar o Randall, eu não ganho nada. Se eu perder, eu fui humilhado. Deu pra entender, tropa? Meu ponto de vista? Quem é Randall? Aí ele não tá falando mais de mim, né? E 50 mil, porra. Com todo respeito, mano. Né? Tipo assim, fazendo 10 a 50 mil, não, viado. Mas, porra, é um clique, pô. Entendeu? Vou me preparar, vou treinar, não sei o quê. Pô, pra 50 mil, mano. Porra, tá ligado? Tipo assim, mano. Porra, eu vou, por quê? Parar minha vida, parar de fazer live, treinar por causa de 50 mil. É isso, então. Porra, 50 mil, só abri meus tratos de saque na Betano na última semana, ganhei 2.500 em aposta esportiva, 58 mil em cassino, e ainda apostei 600 mil reais, e vou lutar... Porra, tá de sacanagem, mano? Não é possível, mané. Que isso, mané, mano. Sabe qual é a f... As crianças querem ser igual a ele, cara, né? O melhor streamer, Luqueta. Parabéns! Luqueta! Vocês aí de casa votaram e uparam esse menino e colocaram ele aqui nesse palco. Ele que é streamer de GTRP do Fluxo, tem 1,6 milhões de seguidores na Twitch. Ah, é o dono da grota! Bom demais, parabéns! Parabéns, Luqueta! É nóis! Salve, rapaziada! Tô nervosão, não preparei nada, entendeu? Tô do lado desse monstro aí, nunca achei que eu ia estar aqui no palco, entendeu? Primeiramente, eu sou o Dago, então sou o Guagajana, porque eu tô nervoso não, precisamos trocar. E, mano, queria agradecer esse prêmio a toda... Calma aí, mano. Tá emocionado. Queria, primeiramente, agradecer ao Complexo, entendeu? Que é a cidade aí que me dá total suporte pra que eu seja quem eu sou hoje. Queria agradecer ao fulano também. Cara, meu Deus. Cara, são tantas... São tantas camadas, são tantas críticas que eu tenho a fazer em relação a essa... que eu teria que fazer um artigo científico, cara. Minha opinião é sincera, Gago. Sabe que eu sou muito seu fã. Você não deveria aceitar essa luta de boxe, não. Até porque o suporte físico está mais pra lutador de sumô. Poderia desafiar o queijinho que está no mesmo peso que você. Maneiro. Isso aqui é meu fã. Imagina o meu hate, mano. Me tirou pra merda. Pra merda. O Gago se acha por ter ganho o melhor streamer do ano passado, sendo que ele nem foi o melhor streamer. Não. Eu não fui o melhor streamer do ano passado, não. Entendeu? Da lista ali, eu não fui o com mais visualização e não fui o melhor. Mas fui o que tive mais votos da minha comunidade pra ganhar. Entendeu? Tinha streamers ali muito maiores e muito melhores do que eu. Mas a minha comunidade foi a que mais se esforçou e me fez... Esse maluco é aqui do Rio, né? Sua comunidade, sim. A comunidade do GTA. A minha comunidade é a comunidade do GTA. Entendeu? A comunidade do GTA se uniu e eu ganhei o bagulho, ponto. Entendeu? Não digo a minha comunidade. Não foi a minha comunidade, ponto. É a comunidade do GTA. Eu sou do GTA, eu me incluo na minha comunidade ser do GTA. Ou minha comunidade é do CS, do LoL, do... Essa porra é mais GTA, mano. Os caras conseguiram rebaixar o GTA a um nível... É isso aí, nível de gigotosfera mesmo. Conseguiu ser muito pior do que o GTA. É, o que o GTA já pica, né? É, não se trata mais do jogo. Porque, tipo assim, o jogo, você é um personagem scriptado. Você tem uma história pra seguir e você não pode fugir muito daquela história, daquele roteiro que eles escreveram pra contar, né? E pra fazer você pensar de alguma forma, por mais que o GTA seja um jogo escrachado, ele é uma crítica, né? E é uma crítica bem séria. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Né? E quando você bota as pessoas pra poderem, dentro de um jogo, de um universo paralelo, interpretar ou impersonar alguém que seja um personagem, onde ela pode fazer o que ela quiser, e bizarramente as pessoas se tornam bandidos, se tornam donos de facção, queimam pessoas, roubam pessoas, abusa de mulher, mata mulher, a coisa começa a ficar muito estranha. E porque a maioria das pessoas tendem a ir por esse lado. Cara, isso tem uma profundidade muito grande, cara. Esse moleque aí, ele é só um idiota. Com todo respeito ao Luqueta, é só um imbecil. Lembra antigamente quando você cobrava, por exemplo, maturidade e responsabilidade de um jogador de futebol que não teve nada na vida? Nunca teve nada, aí o cara começa a ganhar dinheiro pra car... O cara fica rico pra car... E o cara é um jumento? É a mesma coisa. O que esse cara fez da vida? O que ele estudou? Onde ele trabalhou? Não quero falar da família dele, porque ele tem mãe ali que tá com ele. Mas se não fosse essa... Provavelmente ele não teria a fama que ele tem hoje em dia. Ele não teria o dinheiro que ele tem. E ele não teria a banca que ele tem. E ele não teria a quantidade de pessoas seguindo ele e ouvindo o que ele tem a dizer e querendo ser igual a ele. As pessoas querem ser igual a ele. Então tem 14 mil pessoas ali que acham bacana. Ah, o cara tem 21 anos, o cara é novão, o cara tem dinheiro pra car... O cara come a caju, o cara ganhou o melhor stream do car... Mas o cara não sabe ler uma parada, o cara não conseguiu interpretar o texto, o cara não conseguiu entender o que eu quis dizer. Uma parada que tá muito clara, o cara não conhece as palavras. Não, mas é verdade, eu não tô... falando da pessoa dele. Isso aqui é... Isso é um fato. Ele é um moleque muito novo, que não tem experiência de vida em... nenhuma e ele acha que isso aqui que ele tá fazendo não tem nenhum problema, não tem nenhum mal. Ele não acha que isso aqui tá fazendo mal. Ele acha que isso aqui não tem nada de mais. Isso aqui é o trabalho dele, ele tá ganhando dinheiro dele e ok, né? Mas é aquela porra que eu falo, você faz as coisas na internet e você não tem nenhuma responsabilidade, ele é vítima também? Aí eu não sei dizer. Eu não sei dizer se ele é vítima também. Porque, por exemplo, ele mostra ali, ah, eu fiz não sei quantos mil em cassino. Olha, se eu sou quem eu sou, por conta do meu público, assim como ele é o que ele é por conta do público dele, ele tem que acordar todos os dias de manhã, ajoelhar no milho quente e agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade pra ele. Porque eu não sei o que ele seria ou certamente a vida dele seria muito mais difícil do que é você ficar streamando em GTA RP. E o cara tinha que pensar assim, eu não posso dar pro meu público o sonho de que eles vão ter um futuro igual o meu. De que eles vão chegar com 21 anos igual eu tenho aqui e vão ter um filho da Caju, que é a streamerzinha epica aí de GTA RP e vai ter dinheiro pra c... E as pessoas vão me amar. Não vão. Você vai chegar com 21 sendo um f... Pobre, burro, que não sabe p... Nenhuma. Talvez tenha até um filho de uma mulher aí qualquer. E você vai chegar aos 30 continuar f... E você vai chegar aos 40 e continuar f... E isso daqueles que não forem nesse caminho aqui e nem aos 30 chegar. E talvez nem aos 20 chegar. Porque a realidade que a gente vive aqui no Brasil é isso daqui que eles... Que eles passam como se fosse uma brincadeira. É isso aqui. Os caras acham que isso aqui é uma brincadeira. Então, 14 mil pessoas que eu digo ali que são acéfalos são os caras que não estão vendo o tempo passar. Que estão, sei lá, 4 horas da manhã ali na internet com o maluco e não conseguem pensar assim, daqui alguns anos eu não vou ser igual o Luqueta não. eu vou ser f... Eu vou ser um merda. A não ser que papai do céu sorria pra mim igual sorriu pra ele e falou, pô, tu vai ser o cara. Só que aí esse mesmo cara aqui que ganha dinheiro em cima de todo esse público vende a ilusão pra molecada de que eles vão ser igual a ele. De que o cara vai fazer uma apostazinha ali uma fezinha no jogo e vai ganhar... Vai ganhar 50 mil. Ah, só ontem eu ganhei 2 mil e aqui ganhei no mês 50 mil de cassino. Eu podia ganhar dinheiro pra c... Aqui de cassino, cara. Eu não ganho porque senão o Microsoft é o primeiro a jogar nessa merda e o MasterJ o segundo. Cara, eu não consigo entender se ele é vítima também ou se ele é cúmplice. A conclusão que eu posso chegar é que é o que a Caju comentou. O que a Caju comentou? F... Minha conta bancária não tá nem aí pra essa merda. O resumo é isso, cara. Tudo se resume a dinheiro. Tudo se resume a dinheiro. É só isso. E a molecada acha bacana o quê? O moleque de 21 anos que come streamer pica que tem dinheiro pra car... Quer ver? Se eu entrar no Instagram dele eu tenho certeza do que que tem lá. Deve ter dinheiro pra car... BMW, quer valer? Vamos lá. Luqueta. Aqui é o Luqueta. Quer ver? Caralho, mais previsível do que isso daí, Luqueta. Ó, aqui. Foto lá no Texas lá do Hollywood, do GTA. Aqui. Galera da Branquitude, né? Cajuzão. Aqui, outra BM. A galera quer ser igual a Ayrton Lucas, ó. A galera quer ser igual quem? Igual o Luqueta? 21 anos, cheio de dinheiro. BM. Pô, Vida Louca, Piranha, Hollywood, Viagens, Branquitude, Zé Roberto. Ou quer ser igual o Baltar, trouxa? Que fala assim, não, cara, você tem que estudar. Pô, você tem que trabalhar. Luqueta é porque, cara, o alinhamento cósmico, a lua em Júpiter, no mês que ele nasceu, tava apontado lá pra... pra galáxia de Andrômeda e fez dele essa... Agora, não pensa que você vai ser assim igual a ele. Você vai ser um merda. Você vai ser um merda. Não duvida, não, porque a vida vai te engolir. A vida vai te engolir. Porque isso aqui, cara, isso aqui eu posso ter também, não é inveja, não. Isso aqui eu posso ter, cara. Isso aqui eu posso ter. Isso aqui eu posso ter. Eu posso ter essa toda, cara. Eu só não sou imbecil. Fala, meu Beiro, por causa desses influenciais, minha namorada ficou viciada no tigrinho money. Se eu te falar que ela ganhou 30k nessa porra em um domingo à noite, porém perdeu 50k depois. É. Cara, se ela ganhou 30, era provável que ela ia perder depois tudo, né? Então, cara, é... E tipo assim, quando eu falo isso aqui, quando eu falo essas paradas, eu, cara, olha, eu não desejo o mal de ninguém. Jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Eu quero que o maluco se dê bem, eu quero que o maluco seja feliz, quero que a filhinha dele cresça feliz. Eu não tenho inveja de nenhuma, cara. Eu tenho minha vida tranquila, tranquila. Só que, tipo assim, o cara não consegue perceber que ele tá fazendo mal pras pessoas que assistem ele. E porra, eu não tô falando que o cara tem que parar de fazer a live, não. Mas, tipo assim, o mínimo que o cara pode fazer é tirar o dele da reta. O mínimo. Fala, pô, molecada, ó, cês tão aqui hoje, mas, caralho, a vida, filho, vai comer tua bunda. A vida vai comer tua bunda. Não pensa que tu vai ser o Luqueta, não, porque eu sou pica, mas tu não é, não. Eu sou pica, mas tu é um bosta. Beleza? Então, estuda, trabalha, vê o exemplo dos teus pais aí que trabalharam pra... Vou te dar um computador pra tu tá assistindo aqui essa merda. E, cara, faz tua vida. Quer assistir a parada? Assiste, cara. Assiste, mas não deixa de estudar, não deixa de fazer tuas coisas, não acredita nessa merda aqui que isso aqui é só propaganda de cassino, de esporte, não sei o que lá. Não acredita nessa merda. Porque, cara, são essas pessoas aqui que dão pra ele tudo isso. Porque se não fosse essas pessoas, como é que um cara, como é que uma pessoa normal no Brasil, uma pessoa normal, teria dinheiro pra comprar um carro desses aqui? Eu tenho dinheiro pra comprar um carro desses aqui porque eu invisto dinheiro desde que eu tinha 20 anos de idade. E hoje, graças a Deus, eu ganho bem. Eu tenho, eu teria dinheiro pra comprar uma p... dessa daqui por isso. E ainda assim, tendo noção de como o país é uma merda, eu não tenho coragem de fazer essa... Eu não tenho coragem de fazer essa... De comprar uma merda que dessa, de tomar um tiro na cabeça, sei lá, de... Sei lá, mas não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Ô... Ô, Lucas, rico é uma coisa. E outra coisa, não pensa que nego é rico, não, porque não é. Não pensa que nego é rico porque não é. Isso daí, ó, isso daí, cara, o cara tem direito de fazer o que ele quiser, cara. E eu falei, eu falei sobre isso no vídeo. O cara tem direito de fazer o que ele quiser, cara. São as pessoas que têm que perceber a merda que elas estão se metendo. São as pessoas que têm que perceber. Porque se você esperar que o exemplo venha de cima, vai ser igual aquela música do Rush lá. Não vem de cima não, filho. O exemplo nunca vai vir de cima. Baltar sempre dando os melhores conselhos. Orgulho do povo brasileiro. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todes. Boa sorte a todos no sorteio. Tamo junto, cara. O que eu acho é só isso, entendeu? O cara, eu acho que ele não tem nem cabeça pra essa... Ele nem entende ainda. Ele nem entende, cara. Talvez ele nem saiba que ele tá fazendo mal pra essas pessoas. Pra ele, às vezes, ele só tá brincando. Eu não sei. Por isso que eu falo, cara. Tem que ser um, porra, um psicólogo pica com um psiquiatra pica com os caras com um doutorado em Harvard pra fazer um estudo sobre essa merda. Não, o que ele sabe é que ele ganha dinheiro pra car... É isso. O que ele sabe é que ele ganha dinheiro pra car... Pra ele, isso é o mais importante. Quando eu conversei com o Kazé, o Kazé tirou o dele da reta. Ele falou assim, ah, pra mim, o que eu faço ali é um programa. É a mesma coisa quando eu paro pra ver futebol com o meu pai. Essas foram as palavras do Kazé. Era a mesma coisa quando eu parava pra ver show de caloros no Raul Gil, com o meu pai. É a mesma coisa. As pessoas param pra assistir o meu programa. Falei, ok, tudo bem. Entendo. Mas... Será que o... Se a vida do Raul Gil, sei lá, desses caras não dependessem disso diretamente, será que os caras não colocariam uma mensagem ali? O Sérgio Malandro falava pras crianças estudar. A Xuxa falava pras crianças estudar. A Angélica falava pras crianças estudar. Hoje em dia, o cara fala pra criança jogar no jogo do Tigre. Os caras, pra considerar rico, tem que ganhar no mínimo 30 mil por mês. Porra, cara. O cara que ganha 30 mil por mês não é rico, Lucas. Não é rico, cara. Hoje em dia, esse maluco deve ser rico aí, pô. Os caras devem tirar uns 400, 500 mil por mês, se demole. Hoje em dia, esse cara deve tirar isso. Ele ganha muito dinheiro, cara. Vocês não percebem que é tudo linkado, não? Tudo, tá tudo dominado. São sempre os mesmos caras em todos os lugares. Aqui. Vai achando que eu estudar vai te garantir alguma coisa. Igual ao que você tá fazendo agora, live. Ah, cavalo. Olha só. Eu tenho certeza que o que eu fiz e o que eu estudei e tudo aquilo que eu passei até hoje me garantiu as pessoas que me seguem. Eu tenho certeza. todos os valores que minha família me passou, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi. Tenho certeza absoluta. Tanto que o meu canal, eu já falei do meu canal de um zilhão de coisas e o mesmo público tá aqui. Sempre. Não é sempre? Você pode falar assim, ó, se você fosse um idiota céfalo e ficasse fazendo zoeira na internet, você ia ter muito mais seguidor. Não duvido. Não duvido. E eu não estou falando também que você estudar, que você fazer tudo vai te garantir alguma coisa na vida. Jamais. Ainda mais que aqui no Brasil nada é garantido, cara. Nada é garantido. Eu tenho dinheiro pra c****** investido no banco e eu tenho medo de comprar um carro porque eu não sei o que vai acontecer amanhã no país. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então você tem que se garantir. Como? Eu não sei, filho. Mas não é assistindo GTA RP. Não é assistindo GTA RP. a não ser que você faça. Você pode ver. Tem 14 mil pessoas assistindo ele e quem é famoso é ele. Só ele. Só ele. E o que ele ganha por mês nenhuma daquelas 14 mil ele vai ganhar na vida inteira. A maioria. Cara, olha só. Se a pessoa não tiver alguém pra colocar ela no eixo é muito difícil de uma pessoa prosperar na vida. Se a pessoa não tiver uma família e uma família que eu digo não importa se é a mãe só tem uma mãe só tem o pai mas se não tiver alguém pra colocar ela no eixo é porque a criança é um rebelde. A criança ela vai aprendendo conforme você vai você vai limitando ela você vai você vai retrucando você vai brigando a pessoa vai a pessoa vai entendendo como as coisas funcionam assim se você larga correr solto você cria um um diabo um diabo da Tasmânia não adianta você pegar um moleque da favela ali que não tem pai nem mãe e falar assim ó cara você vai estudar agora no melhor colégio do Brasil o moleque vai um dia vai dois um terceiro dia ele faltou aula vai ficar soltando pipa e vai ficar vendo GTRP e vai faltar se não tiver um pai pra dar porrada nele pra botar pra escola ele não vai entendeu? Então o que acontece é um monte de gente que é acéfalo que não tem pai nem mãe e ainda se espelha num cara desse daqui é isso aí e vendo o Baltar o Mica Mica Mico Melo 33 mas eu tô falando pra vocês aqui o que ele deveria o que ele deveria falar não né o que eu acho que eu devo falar eu tô falando pra vocês aqui o que eu acho que eu devo falar você tá aqui o que você quer o papo eu tô te dando assim como eu já dei inúmeras vezes pra uma porrada de gente que os caras chegam aqui e falam Baltar passei no concurso público Baltar fez não sei o que Baltar não sei o que lá Baltar comecei a investir dinheiro não sei o que e eu tenho certeza que se você tá prestando atenção no que eu tô falando você vai falar assim porra o papo Baltar falou aquela cara olha a vida passa muito rápido cara passa muito rápido você pisca o olho e passou 10 anos é a música do Pink Floyd e quando tu vê é difícil correr atrás ó já apareceu uma porrada de gente querendo que eu divulgue curso de investimento curso de bitcoin curso de 4 eu sempre falei pra vocês aqui eu só divulgo de duas pessoas do Baster não porque o Baster não faz essas do Holder e do Charlão só mais ninguém e já apareceu gente e me oferecendo dinheiro bom e outra coisa muitas pessoas me pedem assim Baltar faz um curso de investimento você faz cara daria pra eu fazer com certeza daria pra eu fazer mas eu tenho certeza que eu posso indicar alguém que faz melhor do que eu eu posso indicar um cara que faz melhor do que eu não preciso ganhar tanto dinheiro assim lógico eu gostaria de ganhar dinheiro pra caramba mas eu posso indicar pessoas que fazem melhor do que eu então é isso aí cara eu desejo sucesso pro Luqueta com a BM dele a verdade é que é tudo moleque não procure o céu azul no mar vermelho é isso aí é isso aí é isso aí Tchau.